...dava-se na mente de chocotá Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que tem nos concedido grandiosas bênçãos nas regiões celestiais em nome de Cristo Jesus e para que Ele ficasse acima a autoridade suprema Deus colocou como cabeça da igreja e todo o poder e potestade, e principado e domínio, e nome estão sujeitos aos seus pés o Rei, a majestade imperiosa Senhor Jesus Cristo o Senhor que reina na minha cabeça que dirige a minha vida que controla a minha alma que me resgatou das mãos do maligno que me tirou da sombra da morte do domínio das trevas do sofrimento, da opressão, da tristeza que me tirou de um estado de morte para um estado de vida eterna oh meu Pai, eu te agradeço tanto Senhor e não cessarei nos agradecimentos por ter me convidado a participar da tua imensa e grande maravilhosa família onde tudo é o amor onde tudo é a alegria e a minha força é a tua alegria Senhor a alegria do Senhor é a minha força é e tudo eu posso no Senhor eu sou mais do que vencedor no Senhor eu sou mais do que vencedor e as trevas não pode mais reivindicar não pode mais reclamar a minha vida porque agora estou nos braços do Altíssimo Edson Gomes e a banda Conde Raza um, dois, três um, dois, três um, dois, três um, dois, três